E a solidão, eu adoro ficar sozinho, finalmente, sem pessoas, sem vozes, sem patrão, sem compromissos, sem cobranças, sem companhia, sem barulho, eu adoro a solidão. Antes de conversarmos, vou pedir para você curtir o vídeo e, no final, se você gostar, compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo alguma coisa que te interessou, ativa o sininho das notificações. Vamos fazer esse canal crescer. Gente, oi gente, bem-vindos ao Lico de Balão. Eu sou o Bruno Neville e você está a volta de nosso Balão de Ideias. A solidão. O tema de hoje é a solidão. Você já parou para pensar quantas vezes você ficou sozinho e isso te incomodou? Você já parou para pensar quantas vezes na vida adulta a solidão foi uma companhia? Quando somos crianças, nós não percebemos que a solidão faz parte da vida humana, porque estamos, desde a concepção, acostumados com a companhia. Na barriga da mãe da gente, a companhia da sua voz, do carinho do pai, do familiar. Toda vez que você chorava, aparecia alguém. Inclusive, você percebeu isso e usou o choro muitas vezes para atrair a companhia das pessoas. Porque a solidão não te era algo comum, não te era algo natural. Você se acostumou a ficar acompanhado. Porém, quando você cresceu, você percebeu que a solidão foi se avizinhando cada vez mais e você precisou entender que ela fazia parte da sua vida. A solidão é algo que compõe a existência humana. O problema é que nós não aprendemos a lidar com ela. Estamos sempre acompanhados de pessoas, estamos sempre acompanhados de vozes e quando isso não acontece, nós nos forçamos a estar acompanhados. Principalmente com as mídias, com as invenções tecnológicas modernas, nós nos privamos de saborear a solidão. Porque hora ou outra pegamos um celular, hora ou outra ligamos um computador, nos acompanhamos com um filme, uma série de TV, ouvimos uma música. A solidão parece que precisa ser evitada a todo custo. E nós temos à nossa disposição diversas ferramentas para que isso aconteça. Porém, na maioria de nossa caminhada, nossas escolhas, como eu já disse no nosso primeiro vídeo sobre a vida adulta, nós estamos sozinhos. A escolha cabe somente a nós, a responsabilidade é só nossa. Nós estamos sempre sozinhos, apesar de acompanhados. As pessoas nos fazem somente de uma companhia provisória, que não pode substituir a verdade de que, no fim das contas, é só eu. Só eu e a minha vida, as minhas escolhas, a minha caminhada. É interessante perceber que os filósofos medifais, os filósofos cristãos e até mesmo alguns santos fizeram da solidão como algo bom, como um entendimento de que ela proporcionava a nós um maior conhecimento de nós mesmos. E na maioria das vezes, por terem cristãos, católicos, santos falando, eles aproveitaram a solidão para se aproximar de Deus, que não abandonava nunca. A solidão para essas pessoas, então, era algo positivo que ajudava na santificação, na purificação da alma. A solidão, ela proporcionava um encontro com o seu eu verdadeiro que estava próximo de Deus. Então, ao contrário de proporcionar vazio, a solidão proporcionava uma companhia. Uma companhia mais profunda, uma companhia mais direta, de um ser superior a nós. Para citar um desses filósofos medievais, quero trazer aqui a figura de Boeste. Boeste foi um filósofo medieval que experimentou a solidão de uma maneira muito extrema. Ele foi acusado de um crime que diz não ter cometido e ficou preso numa solitária. Ali ele tinha duas opções, ou enlouquecer de vez. Como muitas pessoas enlouquecem quando estão em solidão, extrema ou em silêncio. Não é à toa, por exemplo, que uma das maiores punições para um preso, para uma pessoa em cárcere, é você deixá-la sozinha. Não é à toa que também a solidão, inclusive o abandono, o isolamento, foi utilizado em muitas ditaduras, em muitos métodos de tortura. Nisso se percebe, inclusive, então, que a solidão é uma espécie de punição. Mas Boeste tinha uma outra estratégia. Ele poderia aproveitar da solidão para conversar consigo mesmo. E nesse momento de solidão, ele encontrou uma forma de avançar mesmo estando sós. No seu livro Consolações da Filosofia, ele conta que encontrou a filosofia com uma espécie de interlocutora e com ela conversou sobre a sua situação. Foi nessa conversa que ele percebeu, inclusive, que tudo aquilo que ele percebia que o acompanhava até então, antes da prisão, como o poder, a glória, a riqueza, os prazeres, a honra, tudo isso, na verdade, era algo vazio. Ele sempre esteve sozinho, porque essas coisas eram provisórias, porque essas coisas estavam ligadas somente a coisas passageiras. Então, ele percebeu que o momento da prisão e da solidão poderia ser, para ele, um momento de ampliação da consciência. E a filosofia mostrou para ele que, no final das contas, é esse autoconhecimento, o conhecimento da verdade de si, ou até mesmo, se é possível dizer, de uma verdade mais ampla, que a solidão pode proporcionar. Outro filósofo, por exemplo, Pascal, já um filósofo moderno, vai trabalhar essa ideia na proximidade de nosso reconhecimento, de nossa miséria. Quando estamos sozinhos, nós nos apercebemos que, no fundo, nós não somos nada. E tudo aquilo que vangloriamos na companhia de outras pessoas, na verdade, era falso. E a consciência que aflora na solidão faz com que nós nos apercebamos que a nossa condição é miserável. Nós somos pequenos, nós facilmente somos destruídos por coisas da natureza, por doenças, por intempéries, ou até mesmo pelas nossas dúvidas. E são as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, as nossas angústias, que vem à tona quando estamos sozinhos, que fazem com que nós, praticamente, ficamos à beira da loucura. A solidão pode nos enlouquecer. Você já percebeu quantas vezes você ficou sozinho e pegou um celular? Você já pode perceber quantas vezes você ficou sozinho e criou, inclusive, um alter ego para conversar com você mesmo, falando alto, analisando a sua própria consciência. Esse tipo de atitude mostra que nós não estamos preparados para lidar com a solidão. Porém, por outro lado, quantas vezes também você já não se percebeu no meio de tantas pessoas, numa festa, num encontro de amigos, num grupo de trabalho, e por um segundo passou pela sua cabeça a seguinte ideia. Eu tenho tanta gente ao meu redor, mas não tenho ninguém. É nesse momento que você percebe que a solidão é algo estrutural. A solidão é algo que faz parte de você. Não é somente um momento. A solidão é algo que você vivencia todos os dias da sua vida, acompanhado ou desacompanhado, com pessoas que ama ou com pessoas que você mal conhece. A solidão faz parte de você. E cabe a você uma reconciliação com a solidão, ou cabe a você a fuga desesperada dessa situação que não dá para fugir. Obrigado por me acompanhar em mais um vídeo.